Música Fala moleques, bonecas, beleza? Rezende, viu aqui? Boa noite pessoal, sou o Sir Casio Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui Oi, bom que vocês, bom que vocês Ah, então dá bom Oi, oi pessoal, aqui é Mr. Guina Salve galera Aqui em fala sou eu Oi Oi, sou o Pocky O Pocky dá uma favelada Mas beleza galera, estamos aqui em mais uma minissérie Mano, ninguém se bota aqui Exatamente, o português Mano Eu tô no Game Mode Eu não fiz nada, caso Ó, galera, a gente tá no Hardcore A gente tá numa minissérie nova Chamada Mega Hardcore Né, estamos com vários youtubers Como vocês podem ver Todos estão gravando Vai tá no canal de todo mundo Beleza? O canal de todo mundo Tá aí na descrição E tem uma diferençazinha básica É, por que se chamou Mega Hardcore? Me explica, vai Tu querendo saber, eu ainda não entendi Por que Mega Hardcore? Cara, o Mega Hardcore é porque é um Mega Tô brincando É porque... É os poliça? Cadê os poliça? É um Mega de tamanho Dentro desses baús, galera Dentro desses baús, a gente vai ter um Jetpack pra cada um Porém, entretanto, o Jetpack vai estar vazio Mas tem um outro porém Que a gente vai ter Cinco ou seis? São seis, Poké? São seis São seis MFs lotadas de energia Esperando a gente chegar com o nosso Jetpack E aí, se a gente achar Só que eles estão espalhados no mapa inteiro Né, o mapa inteiro Bem explodidos A gente tá numa cúpula de vidro aqui Né, e... O mapa é limitado, obviamente Mas tem seis MFs espalhadas aí no mapa inteiro Quando a gente achar essa MFs Na hora, a gente já pode carregar a nossa Jetpack Lembrando, lembrando Que se, se você encontra uma MFs e tal E você já utilizou o seu Jetpack Você pode recarregar tranquilamente A única coisa que você não pode fazer É quebrar a MFs, beleza? Beleza Então, ok Além da Jetpack A gente também tem os Lucky Blocks Né, pra dar aquela graça no negócio Dá aquele medinho de quebrar Exatamente E é isso, galera Ahn... O PVP à vontade E que vença o melhor No caso, o eu Não, para, né? Bom, no caso, eu No caso, o Resente Que pega uma Lucky Block Que mata num hit, né? Né, Lucky Plotion Eu lembro da última vez Maldita O meu foco é o Resente hoje Eu lembro quem foi Quem venceu a ulti Mas não queria dizer nada Ah, vamos ver nessa daqui Então, seu filho da mãe Bom, então vamos separar As causas E ver quem vai vencer? Vamos Bora Bora Tchau Bem, galera Já separamos as causas aqui Vamos lá Então, começar a pegar madeira Como todo hardcore A gente faz, né? Pegar um pouquinho de madeira Eu tô com uma estratégia, galera De pegar aquela mesa de encantamento Ali em cima Antes de todo mundo, velho Que a gente vai ter aquela mesa de encantamento Daí, entendeu? Então, eu vou pegar cinco madeirinhas aqui Muito rápido E eu vou pra lá Ah, Ui Não me ferro, Ui Não me ferro, Ui Sai fora Sai fora Sai fora Não quero brincar com ninguém, não Sai fora Eu vou pegar aquela mesa de encantamento, velho Eu vou pegar aquela mesa de encantamento Aqui 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 Um Dois Três Beleza Aqui Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai, Alfon Vai, Alfon Beleza, vamos pegar lá Vamos pegar a mesa Vamos pegar a mesa Vamos pegar a mesa Ui, 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 ui Calma Um, dois, três, quatro Vamos pegar a mesinha Vamos pegar a mesinha Vamos pegar a mesinha Pegar uma mesinha Pegar uma mesinha Pegar uma mesinha Boa, 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 boa Boa Agora temos uma vantagem Em cima da galera, pessoal Porque a gente vai ter Essa mesa de encantamento aqui E eles não, entendeu? Então, velho Se eu conseguir pegar coisa Tipo ferro Esses negócios Vai ser muito mais fácil Pra gente, né? Bom Vou fazer aqui um pouco Um machadinho aqui Um machadinho Pra pegar madeira Na verdade Eu preciso pegar pedra antes Caraca Beleza Boa Boa, 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 boa Pega aqui um machadinho Vou fazer uma espada também Porque não tá fácil pra ninguém, né? Aqui Beleza Beleza Vamos levar isso daqui Porque o Toror tá alto E tá complicado Bom, eu nem sei pra onde a galera foi, mano Eu nem sei pra onde a galera foi Beleza Nove Mude Que isso? Que isso, velho? Enable Eu não sei, velho Eu não sei Eu não sei que é isso, não Beleza Pegamos aqui Ok Ok, bom Seria bom se a gente começasse a encontrar ferro Esses negócios já, né, velho Ó, galera Time to mine Já É, o bom É o chat, né, galera É o chat, velho Mano, se eu não me engano Em cima do spawn Tinha uns blocos de iron, velho Eu vou lá conferir daqui a pouco Eu acho, hein Se eu não achar uma caverna Vou voltar lá e vou conferir Juro Calma Calma, 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 calma Aqui Time to strike Aqui Pega bastante madeirinha Que vai ser muito importante pra gente, né, galera Madeira Beleza 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 Mano, eu vou lá conferir, mano Eu acho que tem, se não me engano Será, velho Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo ver daqui de cima Aqui, mano Pode quebrar o spawn à vontade Só não pode quebrar as MFs no mapa, entendeu? Galera Não consigo ver, mano Se eu não me engano Eu tinha visto um bloco branco Em cima do spawn, velho Eu não tô conseguindo ver daqui Eu acho que é ferro 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 Calma, 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 calma Calma Aqui Sobe de boa Sobe bem de boa Bem de boa pra gente não cair, velho Se a gente cair, moiou, velho Se a gente cair, moiou Se a gente cair ferro Com a batatinha Meu Deus É ferro, galera É ferro É ferro É ferro Eles não vão saber que eu tô com ferro Quatro blocos de ferro, galera Ui, caiu um ali embaixo Aqui, aqui, aqui Beleza, beleza Agora é só descer Só descer Só descer, só descer, só descer Calma Calma Ai Ai, não posso ficar tomando dano Não posso ficar tomando dano Calma Calma Onde que eu posso descer aqui Posso descer por aqui Sim Ai Cai, cai, cai Beleza, galera Beleza Pegamos os irons do spawn, velho Vaza Vaza agora Vaza agora Vaza Só lamento O que que foi O que que foi, mano O que que o Ui pegou, mano Deixa eu me tampar aqui Deixa eu me tampar aqui Deixa eu me tampar aqui Beleza, beleza, beleza Calfitin table aqui Não entendi também não Esse só lamento do Ui Mas beleza Eu tô foado já Tô foado, galera Tô foado 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 É nóis É nóis É nóis, galera É nóis É nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Espadinha 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 Beleza Espadinha Picareta Picareta Vou fazer dois baldes E é nóis Caraca Conseguimos muita coisa nesse, mano Mano Mano, eu duro que agora tô no coisa aqui Tô lá Tô debaixo da terra agora, né Mas isso daí é de boa Isso daí é tranquilo, velho Isso daqui é tranquilo Mas, mano, a gente já conseguiu muita coisa, velho Já tamo full iron, galera Tipo Mano, muito pouco tempo de episódio, velho Agora é só ir pra cima dos caras, velho Na verdade, mano Eu só não vou sair, mano Eu tô com medo de algum monstro vir me matar, velho Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer isso daqui Beleza Boa Boa Eu também não vou trabalhar com a jetpack, galera Porque eu tenho medo de eu fazer alguma cagada com ela, velho Eu tenho certeza que eu vou fazer, velho Eu tenho certeza que eu vou fazer, velho Hot topic, beleza 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 Vamos fazer aqui umas tochinhas Umas tochinhas Eu tô com medo, velho De estar de noite, velho Nossa Aqui Aqui Será que o I já abriu o hookblock, mano? E o... Tá, os caras não pegaram nada ainda De diamante, nada Beleza, beleza, beleza Beleza Menos mal, menos mal, menos mal Hunter Killer Pode usar menores do... Não sei Não sei Não sei Mano, duro do hardcore, né? Tem que ficar ligado tanto no chat Quanto no que você tá fazendo, né, velho Beleza Vou pegar esses carvões aqui Pra fazer tocha, né? Porque eu acho que é importante pra gente tocha também E a experiência, né? Ui, a experiência Hum, a experiência Hum, a experiência Beleza Beleza Tô com quase dois de espelho Eu só não vou encantar agora a minha espada, velho Porque eu quero esperar pra encantar uma de diamante Sem encontrar, entendeu? Aqui, aqui, aqui Colocar aqui pra não nascer monstro Aqui Beleza Tem alguém aqui em cima? Será que tá a noite? Tá a noite pesado Tá a noite pesada Tá a noite pesada Meio coração de vida Oh my god O Luiz quase morreu Ele falou, velho Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem, velho Eu achei que era diamante O que que é isso? Lead Eu não quero lead Não quero lead Not really better than iron Eu não sei que coisa é isso Pô, mais carvão Mais carvão Eu quero Eu quero ficar com a armadura inteira encantada, galera Isso aqui vai ser meu objetivo Vamos deixar ficar com a minha armadura inteira encantada Pô, mais ferro, beleza Vamos pegar esse ferrinho aqui Aqui Beleza Beleza Hot topic Beleza A galera tá bem, né, velho O pessoal tá bem Mas acho que eu também tô bem Bastante bem também, velho Bastante bom, tá ligado Pode fazer fornar na diária Essas coisas Cara Eu não vou fazer Eu não vou fazer Quebrou minha picareta Bom Vou voltar lá pra fazer outra Porque, velho Tô sentindo que Esse hardcore a gente vai ganhar, galera Tô sentindo, velho Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Deixa eu fazer aqui um Uma coisa Vou fazer duas picaretas Novas Aqui Beleza Tá de noite ainda Tá de noite ainda, velho Não põe um iron, não Põe um iron, não Põe um iron, não Põe isso daqui Beleza Seguro que eu não consigo Eu não vi nem pra onde a galera foi, velho Pra mim ter uma noção, mano Beleza Mais carvão aqui Vamos pegar Pega Beleza 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 Vamos cavando pra baixo Cavando pra baixo Até deixar mais carvão Mais aerinho Putz Putz Ele já achou diamante Putz E eu achei que a gente tava bem Feroz Já achou diamante Filho Da mãe Filho Da mãe Mano, será que ele naquele spawn Não tinha diamante? Não, velho Eu vou lá ver Eu vou lá ver O duro é esse negócio aí, né O duro é esse É essa noite, tá, mano Será que tá pesado lá fora? Deixa eu ver Eu vou abrir dois, mano Qualquer coisa eu já pulo aqui dentro Calma Vamos ver Não, tá de boa 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 Calma, 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 calma Calma, calma Será que não tem mais nada aqui nesse meio, velho De bom Conseguimos diamante também, galera Conseguimos diamante, velho Caraca Boa, pessoal Eu sabia que tinha alguma coisa aqui mais no meio, velho Eu sabia, mano Eu sabia que tinha alguma coisa aqui no meio ainda, velho Porque não é possível, mano A galera sempre coloca esses negócios E foi um inscrito que fez esse mapa, tá ligado, galera? Por isso que eu desconfiei, mano Boa E morreu já, mano Caraca Deixa eu me trancar aqui, mano Deixa eu ficar bem de boa aqui dentro Ficar bem susto aqui dentro Calma Cadê meus diamantes? Aqui Deixa eu fazer uma crafting table Uma crafting table Fazer aqui Aqui Vou fazer uma espada Vou encantar a minha espada Calma Tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem Que vem o Bane of Arthropods, velho Tá de sacanagem com a minha cara Vou fazer outra, velho Na moralzinha que eu vou fazer outra Na moralzinha que eu vou fazer outra Que knockback Ai, meu Deus do céu Tá de sacanagem com a minha cara Tá de sacanagem com a minha cara Bom, tenho quantos diamantes? Tenho cinco Vou fazer um... Não Vou fazer nada, não Galera, é isso aí, velho Se você curtiu o vídeo Por favor, deixa seu like Seu favorito aí embaixo Que é muito importante A gente já conseguiu uma armadura diária Já conseguimos diamante Então a gente está muito forte, beleza? Então se você curtiu Por favor, deixa aquele like O favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal, beleza? Então, vamos voltar a chegar aí Aos dez mil likes Se a gente consegue, beleza? Então, mano Se você curtiu, sabe Deixa aquele likezão baroto aí embaixo Que é nóis, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau! E aí E aí